De tudo o que eu senti com você tá diferente Tudo o que eu resisti tá rolando entre a gente Me fala de uma vez, você também sentiu Sem essa de joguinho pra que se fazer Me fala o que eu já sei, que você nunca viu Eu também tô sentindo que vai ser você Que vai encostar em mim, eu já tô Que vai me pedir vídeo, amador Que vai gritar sem se preocupar com o vizinho Tudo o que você quiser de mim, você vai ter Pode se sentir, você tá com o melhor que há Pode parar de procurar Eu também vou me sentir o melhor do mundo em te beijar Ficar sem isso não dá Não pode se sentir, você tá com o melhor que há Pode parar de procurar Eu também vou me sentir o melhor do mundo em te beijar Ficar sem isso não dá Não pode se sentir, vem limita De tudo o que eu senti com você tá diferente Tudo o que eu resisti tá rolando entre a gente Me fala de uma vez, você também sentiu Sem essa de joguinho pra que se fazer Me fala o que eu já sei, que você nunca viu Eu também tô sentindo que vai ser você Que vai encostar em mim, eu já tô Que vai me pedir vídeo, amador Que vai gritar sem se preocupar com o vizinho Tudo o que você quiser de mim, você vai ter Pode se sentir, você tá com o melhor que há Pode parar de procurar Eu também vou me sentir o melhor do mundo em te beijar Ficar sem isso não dá Não pode se sentir, você tá com o melhor que há Pode parar de procurar Eu também vou me sentir o melhor do mundo em te beijar Ficar sem isso não dá Não pode se sentir, você tá com o melhor que há Pode parar de procurar Eu também não me senti O melhor do mundo em te beijar Ficar sem isso não dá Eu também não me senti Você tá com o melhor que a Pode parar de procurar Eu também não me senti O melhor do mundo em te beijar Ficar sem isso não dá